A CIDADE MARAVILHOS Jesus Cristo, desde a hora que eu coloco os pés lá embaixo, na estrada das paineiras meu coração já acelera. Aqui então, que eu nunca imaginei na minha vida, eu quero agradecer a minha profissão, do fundo do meu coração, de estar nesse lugar. E eu estou segurando a emoção para conseguir falar alguma coisa, porque vai subindo, vai subindo, vai dando aquele arrepio. E agora eu te falo, não é nem medo de altura não, é a emoção de estar perto de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então que o Cristo continue lhe abençoando. Amém, 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 amém. E voltem muitas vezes aqui. Amém, a todos nós. Obrigada. Amém, amém, amém. Quanto mais eu te procuro, mais te quero em minha vida Nossa Senhora de Aparecida Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Hoje há duvidar Que eu leve a fé Hoje há ódio Que eu leve o amor Hoje há ofensa Que eu leve o perdão Hoje há discórdia Que eu leve a união Que eu leve a erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver trevas Que eu leve a luz Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Sim